Clica no vídeo e já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! No que posso te ajudar, Tocinho? Gostaria de um café pelando acompanhado de panquecas? Se você quiser, também posso te passar o meu número. Afinal, digamos que sou famosa pelos meus bolinhos. E quem sabe, se você deixar uma boa gojeta, eu não te dei uma amostra grátis, hein?